São duas entradas. Quarenta reais, por favor? Sabe o que é? Meu filho é autista. Então ele e eu, como acompanhante, pagamos meia entrada. Autista, hein? Não parece autista pra mim. Você tem como provar? Pessoas com autismo têm direito à meia entrada. Mas e agora? Como provar que você ou um familiar tem o espectro autista? Uma lei vinda da Ales que institui a Carteira de Identificação do Autista em Santa Catarina. A lei ainda dá a pessoas portadoras da carteirinha atendimento preferencial e gratuidade no transporte intermunicipal. Se você tem autismo ou conhece alguém que tenha e quer saber como e o que é preciso pra fazer a sua carteirinha, basta acessar o site da Fundação Catarinense Educação Especial. Lá vai ter todas as informações que você precisa. Muito bem! Duas meia entradas para o filme saindo. E aí, sabia dessa? G1 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 Tchau, tchau.